Eu sou o português e vivo numa ilha. Estou pensando em vender meu carro pra ir pro Brasil ver a final do CBLOL. Tá louco? Não faz isso não, velho. Vender seu carro? Só pra vir pro Brasil, você pode vender outras coisas. Vende TV, vende umas paradas assim. Não precisa vender o carro, né, mano. Vem numa ilha, mano. Que foda. Você tem, tipo, uma canoa. Mas ele pode ter uma canoa, um barco. Pra andar na ilha. De um lado pro outro. Ele atravessa, sai da ilha assim, atravessa, vai pro continente. Volta pra ilha. Ah, lógico que tem, velho. Vai, vai falar que você não tem. Você tem um barco, mano. Você mora em Portugal. Em uma ilha, você tem que ter um barco, mano. Você é melhor como cantor, como jogador. Muito obrigado. Podemos dizer que o time composto pelo mid-bot da Red. Top jungle da Cade é o mais completo? Sim, sim. Ah, sim. Você tá falando com, sei lá. Young Revolta Talkers Berketei Juji. Seria um puta time massa. Apesar que a NTZ antiga também seria um puta time massa. Young Revolta Talkers, Mikko... Mikko e Jokks estão jogando mal bem. Então, sei lá. Só tem time bom. Ilha de São Miguel Açores. São Miguel Açores, legal, velho. Você curte morar aí numa ilha? Não, não. E se não for ilha bela? Se for, tipo, sei lá, a ilha do Lost. Tem poucas casas, poucas coisas. Poucas habitantes. Pô, Havaí. Havaí é uma ilha. Eu adoraria morar na Havaí. Deve ser um absurdo, sonho. Vamos lá. Pena que tudo que você tem que fazer tem que pegar um avião, né? Tipo, não dá pra sair de carro, toda cidade. Mano, Anderson é o nome de uma pessoa que, tipo, gostaria que o pai deu assim pro filho. Porque o pai falou assim, né? Eu quero que meu filho ande muito. Né? E aí é o filho dele. Então, Anderson. Entendeu? Som de filho em inglês. E under de andar. Aí é o Anderson. Mais um Beats. Olha esse goleiro recebe todas as skills da Coringa. Ô, não falava que Coringa do meu chatão é só ser banido, vai. Acabou a música. Foda, né? Perdido minha playlist. Eu perdi uma playlist errando, ó. Que depois eu vejo qual que eu tava tocando. Entendeu? 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 Grande abraço. Mais um Beats. Roubei a playlist do Chichinha aqui. A Corinthians Santos não tem torcida. Ô, você roubou minha playlist. Você vai roubar minha astrinha, mano. Sai daqui, Curitiano. Vai me roubar, já. Cadê minha carteira, amor? Cadê minha carteira? Já roubou, ó. Já passou a mão. Chegando. Tô saindo da base, no caso. Ah, cadê dele? Tá aqui. Cadê dele? Tá aqui. Ó, Lulu. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Tô sumindo. Tô sumindo. Dá pra brincar. Dá pra brincar. Dois TPs. Deu a cura pra velocidade. Que a gente tá correndo. Nossa, eu corri na trap. Eu matei você, né? Eu matei você? Nossa, velho. Fui sem querer. Nossa. 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 Pegue aqui o noch-heiton, pelo menos. Nossa. Fudeu. Vou ter ulti já já. Nossa, custo nada, mano. Ah, mentira! Pegou no Minion, velho. Misturou de lado. Eu não fui. Aço vacilou. E tomando dano dos infernos é a cura e não foi suficiente. Nossa. Ah, gente, aí não, né? Aí não. Matei o zinho. Ah, vacila do meu lado não, caralho. Se eu tiver a espada do rei, eu vou estar muito forte. Tô boa que bichinha. Tô boa que bichinha. Todo mundo bichinha é o apelido mais antigo que eu já ouvi, tá ligado? Quando todo mundo ganha uma tichinha, pegou a bichinha. A gente matou a Caitlyn, mas o cara reviveu ela, né? A gente matou a Caitlyn, mas o cara reviveu ela. O cara viveu muita vida, velho, essa linha de frente. Não entendo não, esse cara. Vou com nós. Mano, mano, não dá pra fazer. Animais. Uh, boa call, galera. Mano, mano, não dá pra fazer. Mano, mano, não dá pra fazer. Fui bem, velho. Tô vendo o zinho, mas... A gente mata ele. Sai dos minion, sai dos minion, que ele vai chegar aí e espirrar os minion. Foi disso. Hahahaha. Quase. Tomar o bait do bait do bait do bait do bait, mano. Pense no Ezreal que jogou muito, que tá com muita defesa. Mas o anjo guardião tá com tudo. Ah, ele jogou muito. Duas seguidas! Toca aí! Ai! Acho que eu vou ficar doido quando a gente ganha essa batidinha. Tchau! 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 Tchau!